Então, a Receita Federal veio, nos ofereceu essa oportunidade de participar e é de grande valia para todos nós, várias mercadorias boas que vão somar com aquilo que a gente precisa para angariar tudo para as necessidades aqui do patronato. É uma entidade beneficente, há 67 anos, da Rede Berlar, que conta com várias parcerias e são pessoas que vêm sempre sonar conosco para que esse projeto continue por muitos e muitos anos. Ajudar as crianças que estão em vulnerabilidade social, ajudar suas famílias no cuidado com elas, para que tenham lugar, um espaço de qualidade para a aprendizagem dos valores, desenvolvimento das suas habilidades, um crescimento saudável, alimentação saudável, higiene e, enfim, aquilo que contribui para o crescimento, desenvolvimento social, humano e espiritual das crianças. Maria Tereza Cristina, que veio aqui nos oferecer muitas doações para as crianças, famílias, então nós estamos muito felizes hoje e agradecidas, não só eles também, mas a sociedade que nos ajuda, a prefeitura, tanta ajuda que nós temos, colaboração, parcerias, a gente é muito grata, porque as crianças estão desenvolvendo muito, vale a pena trabalhar, desenvolver valores humanos, cristãos, preparar a criança para ser feliz e ser útil a si mesmo e à sociedade. Precisa muito, qualquer doação é bem-vinda, porque elas ficam aqui o dia todo, de manhã a maturna, à tarde o outro, elas almoçam, tomam café, têm banho, então qualquer doação é muito, muito bem-vinda.